e olha aqui a turma da casa do leão aparecendo aqui mais uma vez aqui na telinha da sua tv na telinha do seu celular a turma do artesanato mais animada do youtube a turma da casa do leão mostrando aqui a forma do leão para o brasil e para o mundo é pedaço de mágico será que mr manel vai conseguir montar esse quebra-cabeça para onde eu viro a câmera aqui é pedaço de forma a forma do leão gigante mr manel que não escutou esculpiu o leão fez sua forma está aqui o pedaceiro cadê meu amigo mr manel que não aparece eu vou ficar aqui rodando feito peru olha ele aí e aí meu amigo mr manel tranquilo sem estresse liga aí para a gente aí mr manel fácil mais não é muito fácil meu amigo tá filmando tá olhando para mim não olha aqui levantado de chapéu olha o melhor do estresse seu estresse é show mr manel isso aí é fantástico ó nós estamos trabalhando no leão estamos né estamos graças a deus para ser sincero aqui a gente trabalha na zona vaga eu não sei que hora é essa aqui mas acredito já já passou as cinco horas né já passou das cinco amigos tá claro aqui mas já passou as cinco horas a gente tá adiantando aqui o processo de enceramento da forma né correto começa a fabricação da peça não é isso isso mesmo mas sem estresse não é isso com certeza eu trabalho aqui durante o dia aqui pintando peças para os clientes né verdade a gente não pode parar de atender nossos clientes estamos trabalhando e na zona vaga estamos trabalhando no leão assim como eu venho trabalhando com ele já desde quando a gente começou não é isso verdade meu amigo sem estresse e sem espera uma hora ele chega não é isso aí meu amigo tá chegando tá chegando tá chegando meu amigo mr manel vou lhe dizer uma coisa e com estresse meu camarada ela não monta essa forma não viu tem pedaço tem pedaço demais aqui ela está com essa cabeça aqui do leão aqui na parte do latex e a tem fibra né a parte da fibra de baixo tem oito pedaços não é isso correto meu amigo aqui tem uns pedaceiro aqui tá aqui ó que a gente já começou a gente aplicou a primeira camada de cera né foi primeiro desmaldante a gente já tá colocando aí ó correto meu amigo todas as peças tá aqui as peças quando olhar você vai ver peça aqui do leão né tô com medo até de andar aqui pisar em cima de uma peça do leão meu amigo porque ela já tá enxuto a gente dando a segunda mão né segunda mão certo nós estamos aqui com peça aqui isso aqui ó vamos olhar aqui vai ver peça do leão não é isso isso está usando aqui esse desmaldante aqui ó essa cor aqui do desmaldante você pode usar a cor que você quer né você vai fazer aqui tem aqui estou usando esse desmaldante aqui esse desmaldante pode mostrar pode mostrar mostra é comigo mesmo desmaldante casa do leão mas artes em fibra meu amigo me chama não que desmaldante é casa do leão e artes em fibra artes em fibra é nosso amigo dallas né vamos dar um abraço para o nosso amigo dallas né isso um abraço para você meu querido que deus abençoe você sua família sua arte não é com certeza porque você é um cara talentoso um cara que entende o que a gente tá falando isso aqui cara só tem que tirar o chapéu para você não é isso com certeza não dá um stress show não tirou o meio daquela levantadinha não dá um abraço para você meu amigo dallasson meu amigo bicha manel depois eu vou mostrar mais esse desmaldante aqui ficou show viu carada é interessante esse desmaldante eu quero falar o seguinte esse desmaldante aqui é segredo da casa do leão e de nosso amigo aqui dallasson dallasson né artes em fibra artes em fibra é é um segredo que faz parte segredo de 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 firma né certo meu amigo então a gente não pode tá aí jogando né isso verdade desmaldante perfeito que a gente inventou ele aqui né isso com as misturas as ideias incríveis não deu certo aí o desmaldante excelente graças a Deus trabalhar com a fibra né isso isso e tá aqui é tá aqui um pedaceiro aqui ó você vê que tá um preto aqui meio cinza né porque foi lá da primeira mão só tem uma mão aqui ó só tem uma mão aí só justamente uma mão só certo ali já tá com uma segunda limão ó tá vendo ó já tá mais todo pretinho tá vendo todo pretinho né pedaço olha aí ó esparta aí correto meu amigo é fantástico não é show me chameleum mas tem como esse pedaço do leão que eu tô aplicando ele aqui ó é a energia aí ó e a minha mãe tá mostrando pedaço por pedaço entra pra lá de cá Arthur o leão tá aqui esperando a hora da gente calibar hora boa né é carimbau porque tem a poeira e aí não pode ter poeira aqui no momento não é isso com certeza mas a cera que já é pronta e a peça tá A gente coloca essas peças tudo no canto só E vamos esvaziar esse canto aqui Porque a gente precisa colocar a arte de volta Não é isso? Verdade, Mr. Manuel Fantástico, não? Show Mas está aqui, ó A gente está terminando de encerar Os pedacinhos das peças A gente está aqui Olha aqui, ó As tantas peças, olha Mr. Manuel Diga aí Você numerou essas peças? Uma, duas, três Já sabe direitinho como é que vai montar Ou não, meu amigo? Rapaz, numerar a gente não numera não, né? Muitas vezes acontece na montagem Como as quatro patas A gente remete mela de uma cor Mela de outra ali Para não se enrolar na parte das patas, né? Mas no restante em si A gente aqui não tem esse costume Porque desde quando a gente está trabalhando na peça É muito tempo trabalhando naquilo ali Que o cérebrozinho da gente já começa a saber, né? O pedacinho, que esse pedacinho daqui Aquele pedacinho ali, né? Com certeza, né? Então isso aí não vai fazer diferença Então você do outro lado Que tiver uma forma com vários pedaços Você trabalha com todo dia com ela Você não tem de outra cabeça para montar Porque você já sabe que pedaço é aquilo, né? Verdade, meu amigo Isso é fácil mais É muito fácil Eu gosto também para vocês Tem capacidade de você fazer a sua arte também, né? Com certeza Agora lembrar Aqui a gente trabalha com forma Cria a nossa peça, né? Essa peça aqui foi feita toda aqui Tendo o canal provando como a gente fez essa peça, não é isso? Isso Estamos provando que a gente fez a forma Estamos provando que a gente vai fazer a cópia da peça, não é isso? Com certeza, meu amigo Tendo ela toda registrada aqui Da gente Casa do Leão trazendo do Zé Leão Com certeza, meu amigo que chama Leão Show de bola A coisa que eu estou sempre apertando na tecla aí Crie a sua arte Que ela tem muito mais valor, não é isso? Com certeza Se você não sabe fazer uma escultura Procure um escritor Pague para ele fazer a escultura Faça a sua forma E bota no mercado a sua ideia, não? Verdade Porque a sua ideia só existe na sua cabeça Não existe na cabeça de mais ninguém Então Quando as pessoas viram aquilo ali Poxa, aquilo ali eu quero que eu não tenha Não tenho comércio Então isso aí se torna mais fácil de você vender Eu venho apertando nessa tecla aí Desde quando eu comecei a abrir o canal Aqui no YouTube, não é isso? Verdade, Michel Manel Então basta você seguir isso aí Não vai nessa ideia de exemplo de coisa Porque isso não existe, não Eu já passei por situações muito difíceis na minha vida Por conta disso A partir do momento que eu comecei a trabalhar com essas ideias assim Foi tudo maravilhoso, não é isso? Com certeza E o comércio que é sempre novidade, não é meu amigo? O comércio que é sempre novidade A gente está sempre perto disso É o comércio que é novidade Então se você trabalha já com peças Que já existe no mercado Não é que você não faça A questão É que quando você vai procurar um comércio Para vender sua arte A sua arte já existe Então você vai ter que sofrer com o preço Pessoas não vão querer pagar Então ela fica sem valor Verdade E ela sendo sua O valor é seu, meu amigo Você bota o valor O cara compra se quiser É porque aqui Com certeza Aqui o cara compra um negócio desse Se ele tem condições Porque isso aqui não é luxo, não Não é necessidade, não Isso aqui é luxo Não é necessidade Necessidade é comer Você tem que comer Com certeza Mais um negócio desse aqui O cara só compra porque ele está luxando Está entendendo? É só não vai nessa ideia Do cara que está preso na sua arte Porque isso não existe Eu já passei por isso Então não vale a pena, não é isso? Verdade, Mr. Manel Então cria sua arte e devalua ela Mr. Manel O trabalho que ela vê É fantástico É fantástico Mr. Manel Agora eu me lembro de dar a palavra Que o Zeadinha falou Caboclo Tem muito caboclo por aí Que fala Rapaz, na forma é muito fácil Qualquer um faz Será que os caboclo Tem coragem de fechar Essa forma aqui Meu amigo Mr. Manel Descobri o segredo que ela tem Todinha E fazer, meu amigo É muito fácil, né? É fácil demais, Mr. Manel Eu sempre digo Vem pra cá Pra Casa do Leão E com a gente aqui Você pode Eu vou dizer uma coisa Eu não sou escutor Eu sempre falo Eu não sou escutor E não sou Eu entendo um pouquinho Trabalhar na questão de forma A gente saber dividir os pedaços Fazer aquilo ali Essa aí Eu ainda estou dentro Não é isso? Saber usar No mercado De um produto Que dê certo Que não dê A gente trabalha em cima disso Mas se você trabalhar Conforme a gente fala Não porque a peça feita na mão Ela tem mais valor Cara Eu quero dizer Eu vou falar pra você Toda peça que você vai fazer Ela foi feita na mão Isso aí Se você está fazendo Uma escultura sua na mão Você Olha Eu estou falando Pessoas que trabalham com jardinagem Pessoas que trabalham com jardim Hoje que tem aquela ideia De ficar bastando isopor Rolando papel Ou bastando arame Eu já passei por isso Ficar comprando ferro No ferro velho Ficar comprando Ajuntando pedaços de ferro No lixo Em qualquer canto Para fazer a arte Não funciona Por que não funciona? Porque chega um Partido do momento Que você começa a vender bastante E naquela hora Você não tem aquele ferro Naquele canto Naquela sucata Não tem aquele ferro Você vai ter que ir na loja Comprar Aí Onde você se quebra No começo pode até dar certo Mas depois as coisas Ficam mais difíceis No começo está certo Porque você não tem cliente Então você pega um ferrinho aqui Um ferrinho por lá Faz nem uma pecinha Vendeu Mas a partir do momento Que você chegar a um ponto Como eu cheguei E eu vender 100 gaças 200 gaças A um cliente só Você não vai achar o ferro No ferro velho Você não vai achar o ferro Numa sucatinha Que tem na sua cidade Que tem na sua cidade fácil Não Na beira do lixo Você não vai achar um ferro Para fazer uma ruma de gás Que dessa não Então você tem que ir para a loja Tem que ir para a ponta do lá Para você calcular Você calcular Areia Cara Eu já peguei muita areia na rua De carroça Já peguei Mas chegou um momento Que não dava mais para mim Eu tinha que comprar areia Tinha que comprar de caçamba de areia Está entendendo? É isso aí Eu fui até parado Pelo prefeito da cidade O prefeito da cidade Me parou Rapaz Não pode tirar areia aqui não Mr. Manel De novo tirando areia Bom dia meu prefeito Assim você quebra a prefeitura Dessa vez é só 20 carroças Mr. Manel Estamos na eleição Vote em mim que eu tiro a sua multa É só para fazer uma garcinha meu prefeito Combinado O senhor tem meu voto Olha lá em Mr. Manel Mágico é ilusão Eu dou minha palavra de mágico A sósinha que estava no entorno Ele passou a mão pela minha cabeça Eu não paguei aquela multa ali Porque era proibido tirar ele na rua Mas chegou um momento Que os calçamentos passaram Acabou-se a areia da rua E aí Verdade Onde é que você vai tirar Então você tem que fazer seus cálculos Comprando na loja A sua ferragem A sua areia Para você fazer o seu produto E passar para o seu cliente O valor X Porque você não vai ter dor de cabeça com isso Eu estou dizendo para você Porque já passei pela situação E é difícil É muito difícil você Ter que querer ter as coisas E não poder Então eu já passei por isso E depois não estava Eu tentava investir na oficina Para chegar aonde eu estou hoje Mesmo assim eu quero chegar Bastante Porque eu não cheguei em canto nenhum ainda Estou aqui dentro preso Aqui nessa oficina De pequenininha Mas eu quero espaço Estou precisando de espaço Como você está vendo aqui Não tem espaço Está pequeno meu amigo Entendeu? Estou com uma só peça aqui Uma só peça aqui Está tomando meu espaço Todo dia de trabalho Então é isso que eu quero falar para vocês Vocês não se iludam com esse negócio Porque você nunca vai sair gadeiro Tudo isso vai ganhar é aborricimento Porque eu já passei por isso Então o cara vem para mim e diz assim Não porque é uma peça feita na mão Ela não tem valor Porque tem mais gosto Cara É hobby Você fazer peça na mão Uma só é hobby Os escultores que fazem peças Escultura Grande São caras esculturas Porque ele ganha para aquilo ali Faz uma escultura única E venda aí por 15 mil 30 mil 40 mil 100 mil Esse é um valor de uma escultura O cara passa aí um mês Dois meses trabalhando nela Aí o cara vem dizer assim Não porque eu trabalho Numa tarde eu faço Você faz um da rancho Faz um da rancho E a loja que compra Quer comprar O preço vai embaixo O cara chega botando Valor na sua mercadoria Isso não existe Pensa na sua cabeça Porque eu já passei por isso E não vale a pena Nunca consegui nada na minha vida Desse jeito Depois que eu enfrentei A realidade de eu criar As minhas formas E ter produção Aí foi que assim Eu pude baratear minhas peças Ter qualidade no mercado E vender para todo mundo Aí foi quando eu consegui Ver algum pouquinho De cascalho na minha mão É verdade meu amigo Agora as pessoas Nunca ouvem isso Acham que é ilusão Pô o cara está dizendo isso Porque o cara já estava Com a oficina dele Mas eu comecei lá de baixo Com a oficina com você Agora não se muda não Procure melhorar Para você ter a sua qualidade Crie sua peça Bota no mercado Porque ela tem muito mais valor Acerto Já já estou botando isso aqui Mas quem segue do canal Está vendo Como eu estou fazendo É verdade Entendeu Que sirva de exemplo O cara fez rolião Ele fez lá em dois dias Aí fez uma peça bonita Fez isso aqui Não, não é peça bonita Você trabalhar Para dar qualidade No seu produto Isso se chama Carinho Gosto Atenção Porque para trabalhar Nisso aqui O cara tem que gostar É verdade Primeiro que ele tem que gostar Se ele não gostar Ele desaparece Porque precisa de paciência Precisa de saco Aqui eu digo que eu estou sem estresse E estou sem estresse hoje Mas já tive muito estresse Já tive muito remédio para estresse Por conta disso aqui Por quê? Porque eu ficava agoniado Com um décimo Assim para me fazer Fazer na mão E não tinha como fazer Não produção né meu amigo Entendeu? Aí quando fazia Ficava Eu vou dizer Eu vou dizer a você Uma porcaria Muitas vezes o cliente Olhava assim Balançava a cabeça Ou você ficava desconfiado E aí? Que que é isso? Que que é isso? Isso é uma garça É um flaminho Que bicho é esse? Cara Passe um mês Criando a sua garcinha Criando a sua arte Faça a sua forma Mas faça um produto De qualidade Bota no mercado Você vai ter um produto barato Qualidade E você vai vender bastante É isso aí Qual que muda sem forno Se você for um escultor Profissional Que faça uma escultura De boa qualidade E venda O preço ideal De 5 mil 6 mil 10 mil 8 mil 50 mil 100 mil Que você tenha condições para isso Você não fica pensando Que um escultor Um artista plástico Aí vai fazer uma escultura Que ela é 100 reais Não meu amigo É verdade Meu amigo Você está entendendo? Fica alerta Para vocês aí E estamos juntos No canal Se inscreva aí A Casa do Leão Transidoso Deixe seus comentários Que é muito importante Para você Não meu amigo Com certeza Muito importante Deixe seus comentários Aqui no canal A gente pode Atender você aí Alguma pergunta Se você fizer Se tiver dúvida Alguma coisa A gente está aqui Para responder aquilo Que a gente sabe Com certeza O que funciona Aqui na oficina Se eu puder lhe responder Com certeza A Casa do Leão Transidoso Responde É isso? É isso aí Mishamanel Vamos estar indo nesse vídeo Aqui Mishamanel Mostrando aqui Esse magnífico desmoldante Da Casa do Leão Artes em Fibra Casa do Leão Artes em Fibra Está aqui um fera Segue o canal Aqui do cara Que você vai aprender muito Porque aqui É um artista Plástico Não é um artesão Não é um artesão Não é um artesão Muita gente acha Que trabalha com Fazendo isso aqui É artesão Não é artesão Você é um artista plástico E você não sabe Não é isso? É Valeu Mishamanel Valeu Vamos terminar esse vídeo E você dando acabamento Passando o desmoldante Aí Mishamanel Rapidinho Bora rapidinho Aqui no brindaria Aqui Mas tem aqui Como a gente faz aqui A gente tem aqui Em quantidade Isso aqui Olha como é que ele é Olha Dá uma ideia Até daquela música Fuscão Preto Ok Fuscão Preto Você é vento de aço Peso meu peito em pedaços Andei a prender a nadar Fuscão Preto Com o seu rosto maldito O meu castelo tão bonito Olha aí Bora Mishamanel Agora eu vou lembrar uma coisa Lembrei meu amigo Eu estou com essa máscara aqui Porque eu estou gravando Aqui falando Mas eu estou trabalhando Com esse produtozinho aqui Mesmo sendo feito aqui Conosco Mas é obrigatório Usar isso aqui Porque ele tem um cheiro forte E ele Alfende bastante O seu pulmão É verdade Meu amigo Mishamanel Esqueve na Casa do Leão De novo Casa do Leão 312 Deixe seus comentários Que é muito importante Para o meu canal Para a notificação Chegar até você E tamo junto E um abraço Para todos os artesões De um Brasil E do mundo Valeu Mishamanel Valeu Vamos juntos Tchau 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 E aí